Agora eu vou te mostrar toda a configuração e otimização que eu faço na hora de subir um vídeo no YouTube Que me ajudou a ter vídeos com mais de 190 mil views, shots com mais de 11 milhões de visualizações Tudo isso em poucos meses em canais novos que eu acabei de criar Entende uma coisa meu jovem gafanhoto, o YouTube não é mais como há 10 anos atrás Criar um canal bonitinho hoje em dia seguindo um planejamento te deixa a frente de 99% dos youtubers iniciantes Então vem comigo que agora vem pedrada, bora pra cima Beleza galera, estamos aqui na tela do PC e eu estou utilizando um canal teste só pra gente utilizar como base E a primeira coisa que você deve fazer é clicar nesse símbolo aqui de criar, clique em enviar vídeo E a gente vai ser redirecionado pra essa parte aqui onde a gente pode upar o nosso vídeo clicando aqui nessa bolinha com a setinha pra cima E beleza, e aqui como teste eu peguei 3 thumbnails de vídeos aleatórios aqui do canal E também baixei um vídeo já do canal chamado como criar e configurar um canal do YouTube Que é um dos vídeos mais vistos aqui do canal Por que que eu peguei 3 thumbnails? Vocês vão entender já já Vocês percebem que eu renomeei o nome, o arquivo do meu vídeo com o título Como criar e configurar um canal no YouTube? É muito importante que você renomeie o nome do seu vídeo pra um nome que representa o assunto Ainda mais se for um vídeo que você ranquei ele na primeira página Esse meu vídeo aqui de como criar e configurar um canal no YouTube Era obrigatório que eu renomeasse com uma palavra-chave Porque a grande maioria das pessoas que chegam nesse vídeo, elas pesquisam Como criar e configurar um canal no YouTube? Elas pesquisam, acham meu vídeo na primeira página e clicam pra entrar Você renomeando o seu vídeo contribui muito para o SEO Pra quem não sabe, SEO são técnicas que você faz pra colocar o seu vídeo na primeira página com mais facilidade Inclusive tem um vídeo aqui no canal, ó, onde eu te ensino passo a passo como fazer um SEO brabo É um vídeo que já tá meio antigo, mas cara, ainda funciona pra caramba Então se você cria um vídeo onde você soluciona a dúvida do seu público É muito importante que você faça um SEO principalmente renomeando o arquivo com a palavra-chave, beleza? Show de bola, renomeei o arquivo, vou clicar em abrir E beleza, ele vai começar a upar o vídeo Vocês percebem que pelo fato de eu ter renomeado o arquivo Ele automaticamente coloca o título como nome do arquivo? Isso contribui pro algoritmo entender do que se trata o seu vídeo E assim facilitar um pouco mais pra qual público ele deve recomendar, sacou? Agora a gente vai pra descrição Beleza, aqui na descrição é o seguinte Ultimamente eu quase não tô colocando muita informação na descrição Porém, você que tá começando agora no YouTube não pode se comparar comigo Eu já tenho público, o algoritmo já sabe qual é o público que ele deve recomendar os meus vídeos Então se você tá começando agora, você tem que planejar tudo, tudo detalhadamente no seu canal E no início do meu canal, cara, o que eu mais dava atenção era na descrição dos meus vídeos E como que eu planejo minha descrição? Se liga só Na primeira linha eu coloco uma CTA Pra quem não sabe, CTA significa Call to Action ou Chamada para Ação Onde você influencia o público a tomar alguma ação no seu canal No caso aqui é clicar pra pedir o acesso ao curso gratuito que eu ofereço pra vocês lá no WhatsApp E pera, 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 vamos aproveitar, né? Se você ainda não faz parte desse mini curso maravilhoso, você tá dormindo na selva Nele eu te mostro exatamente tudo que eu fiz pra faturar os meus primeiros 10 mil reais com o YouTube São três vídeo-aulas super passo a passo com o Direito a Materiais Onde eu te mostro toda a metodologia E pra pegar o seu acesso é muito simples, meu parceiro Fixado aqui no primeiro comentário eu vou deixar o link do meu WhatsApp É só você clicar, me chamar, que eu vou te entregar o seu acesso Eu posso demorar um pouquinho pra responder porque é muita gente chegando Mas eu te respondo, beleza? Agora vamos continuar o vídeo Depois disso, eu coloco uma breve descrição do conteúdo que será passado no meu vídeo No caso, esse daqui é uma descrição de um vídeo Onde eu passo dicas pra aumentar as visualizações do canal antes do ano acabar Após isso, eu coloco outra CTA com outro link No caso, eu vou convidando as pessoas a conhecerem o meu método, o meu treinamento O método criador de sucesso Após isso, eu coloco um campo de links de vídeos que eu recomendo durante o conteúdo E depois disso, eu coloco um campo de redes sociais Onde eu coloco o meu Instagram, o meu YouTube e o meu grupo no Telegram Após isso, eu coloco outra CTA Influenciando o público a compartilhar aquele vídeo que ela tá assistindo no momento Cada detalhe desse contribui muito pro algoritmo saber pra qual público destinar o seu vídeo, beleza? Então é muito importante que você siga todo esse planejamento Ainda mais se você tá começando no canal Você ainda não tem uma audiência construída Show de bola, depois de você ter feito aquela descrição braba Agora a gente vai passar pra miniatura E é aqui que vocês têm que prestar muita atenção Vocês podem perceber que agora existem três opções Onde você pode fazer o upload de uma única miniatura Gerar uma miniatura automaticamente Onde o próprio algoritmo do YouTube vai escolher alguma cena do seu vídeo Que mais representa a ideia do seu conteúdo E por último, que é a opção que eu acho indispensável pra você utilizar É a testar e comparar Essa testar e comparar é um teste AB que você faz com suas miniaturas O teste AB de miniatura é o seguinte Você pode utilizar até três thumbnails ao mesmo tempo E no espaço de duas a três semanas O algoritmo te mostra qual é a thumbnail que mais tá convertendo em clique E um erro que eu vejo muitos YouTubers iniciantes cometendo é o seguinte Ele passa um maior tempo investindo toda a sua energia na criação do conteúdo Mas na hora que vai fazer um thumbnail faz um thumbnail de qualquer jeito Meia boca e sobe no seu canal E é por isso que você não consegue visualização No início do seu canal ninguém vai imaginar que você cria uma gameplay de qualidade Um vlog da hora Um vídeo que prende as pessoas do início até o fim Você tem que passar mais tempo desenvolvendo uma boa miniatura e um bom título Do que focar apenas no conteúdo em si Então nesse caso a gente vai clicar aqui ó Beleza, eu vou escolher thumbnail 1 Depois vem aqui ó thumbnail 2 Depois vem aqui e thumbnail 3 E após escolher as variações de thumbnails que você tem Você clica em pronto Beleza, após isso você pode escolher uma playlist pra colocar os seus vídeos Tem vários thumbnails que eu criei aqui como teste E é muito importante que você tenha thumbnails no seu canal Principalmente pra fazer uma organização de conteúdo Se você tem uma série de vídeos que um complementam o outro Você pode criar uma thumbnail, colocar um nome e compartilhar com as pessoas Por exemplo No meu canal eu tenho uma playlist chamada Como crescer no YouTube 2024 E aqui eu listo todos os vídeos onde eu passo dicas Faço tutoriais, configurações Várias coisas que podem ajudar você a crescer no YouTube Então quando a pessoa fica interessada nessa playlist Ela começa a consumir todos os vídeos como se fosse um curso gratuito E isso converte muito um novo inscrito em um inscrito fiel Beleza, e após isso a gente vai chegar numa parte que é muito importante Você tem que se atentar Aqui em público o YouTube pergunta se o seu vídeo é destinado ou não pra crianças Então é muito importante que você se atenta a isso daqui Se o seu conteúdo não for pra crianças Você clica não é conteúdo para crianças E se ele for pra crianças Clica em sim é conteúdo pra crianças Mas você tem que se atentar bastante Tem a ciência de que se você marcar sim é conteúdo para crianças Você vai perder acesso a uma série de recursos no seu canal Como por exemplo, as pessoas não vão ser notificadas dos seus vídeos Os comentários vão ficar desativados Você não poderá ter anúncios personalizados E isso impacta na sua receita Seus vídeos não poderão ter sino de notificações E você também não poderá fazer postagens na aba comunidade O YouTube faz todas essas limitações Pra proteger as crianças Porque se elas estiverem ativadas Os anunciantes poderiam coletar várias informações das crianças E assim, sei lá, poderia manipular elas de alguma forma, não sei O YouTube só tá seguindo a lei pra proteger as crianças, beleza galera? Aqui em promoção paga é o seguinte Quando você marca essa caixinha No canto superior esquerdo do seu vídeo Vai aparecer uma notificação de que o seu vídeo tem uma promoção paga Ou seja, se você fecha a parceria com alguma empresa E durante o seu vídeo você vai fazer um comercial, um anúncio Vai apresentar o produto ou serviço dessa empresa A sua audiência vai ficar mais preparada Ela vai ter ciência de que no decorrer do seu vídeo Você vai anunciar esse produto ou serviço dessa parceria que você fechou, tá ligado? Aqui em conteúdo alterado serve pra aquela galera Que cria vídeos com inteligência artificial Então se você cria um vídeo utilizando inteligência artificial Que segue um desses pontos aqui Como por exemplo Uma pessoa real que parece dizer ou fazer algo que na verdade não fez Filmagem alterada de um evento ou lugar real Geração de uma cena realista que na verdade não aconteceu de verdade Então se você cria um vídeo utilizando inteligência artificial Que faz uma dessas coisas aqui É muito importante que você dê satisfação pro YouTube Caso contrário é pra dar merda, véi Capítulos automáticos Esse capítulos automático é o seguinte Quando essa caixinha tá marcada O algoritmo pode analisar o seu vídeo E se ele vê que o seu vídeo tá dividido em capítulos Em etapas Em partes Ele automaticamente vai começar a dividir o vídeo E automaticamente vai colocar um título pra cada uma dessas partes dos seus vídeos E por que eu não marco essa caixinha? Porque pode acontecer de eu gravar vídeos que não faz sentido eu colocar capítulos Como por exemplo uma gameplay Se o algoritmo der a louca e começar a dividir uma gameplay em capítulos Não vai fazer sentido E mesmo se eu criar um vídeo que vale a pena o YouTube dividir em capítulos Ele pode colocar títulos que revelam o que vai acontecer no meu vídeo É importante que você faça isso manualmente Fazendo manualmente você mesmo divide o seu vídeo Você mesmo coloca os títulos E assim você pode fazer um vídeo mais planejado Beleza? Lugares do vídeo Quando você marca essa caixinha Se você passa em algum local Você mostra algum estabelecimento famoso Ou algo parecido O YouTube automaticamente vai colocar o nome desse local Desse estabelecimento na descrição do seu vídeo Aí fica ao seu critério deixar essa caixinha marcada ou não Aqui em conceitos automáticos eu acho interessante Quando você marca essa caixinha Se durante o vídeo você fala sobre alguma pessoa Você fala sobre algum termo Que as pessoas elas desconhecem Elas não sabem muito bem o que que significa Na descrição do vídeo O algoritmo ele vai deixar claro pras pessoas Aí pode aparecer um trecho do Wikipédia Que nem teve um vídeo que eu tava falando sobre o MrBeast E o algoritmo automaticamente colocou A foto do MrBeast na descrição E deixou toda a biografia dele pra galera conhecer Acho muito interessante Acho legal essa opção Aqui em tags é o seguinte pessoal Muitas pessoas me perguntam se vale a pena ou não utilizar tags Galera o negócio é o seguinte As tags perderam a relevância há muito tempo Antigamente quando você colocava uma palavra chave aqui Isso ajudava o algoritmo mostrar o seu vídeo Quando a pessoa perguntava Quando a pessoa na verdade pesquisava Sobre algum desses termos Hoje em dia isso não acontece Esse campo aqui ele é utilizado Pra você colocar possíveis termos Que as pessoas escrevem errado Pra mesmo assim encontrar o seu vídeo E aí fica ao seu critério Tem gente que ainda utiliza pra colocar palavras chaves Tem gente que utiliza pra colocar termos errado E eu faço o seguinte Se eu crio um vídeo Onde eu quero atrair a audiência Através das recomendações Cara eu nem uso esse campo aqui Agora se eu faço um vídeo Onde eu quero ranquear ele na primeira página Eu coloco tanto palavras chaves Quanto termos Que as pessoas podem escrever de forma errada Pra mesmo assim achar o meu vídeo E isso já é super provado Até porque eu já fiz um vídeo mostrando um canal que eu criei do zero Postei vídeos com o intuito de atrair as pessoas através das recomendações E não utilizei uma palavra sequer no campo de palavras chaves E mesmo assim os vídeos pegaram muitas visualizações Se você quiser ver esse vídeo E saber toda a estratégia que eu utilizei Pra ter esses resultados em apenas 3 meses Eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo Pra você assistir depois que acabar Show de bola? Aqui em certificado de legendas e idioma Você pode escolher o idioma do seu vídeo Aqui em certificado de legendas Eu sempre deixo essa opção marcada Este conteúdo nunca foi exibido na televisão no Zewa Eu deixo essa opção marcada Pra evitar que o algoritmo dê algum bug E veja que meu vídeo foi passado lá na televisão dos Estados Unidos Ou de alguma forma esteja atraindo pessoas dos Estados Unidos E assim ele possa cobrar algum royalties Interferir na receita ou algo parecido Então eu prefiro marcar essa opção aqui E eu aconselho que você marque também Aqui em data de gravação você pode escolher o dia da postagem do vídeo Aqui em local do vídeo Se você quiser colocar o local pode colocar aqui Agora aqui em licença é o seguinte Você pode colocar licença padrão do YouTube Ou atribuição de Creative Commons O que isso quer dizer? Quando você seleciona atribuição de Creative Commons Você fala pro YouTube Que as pessoas tem permissão de baixar o seu conteúdo E reutilizar em um outro conteúdo a partir dele Eu acho muito interessante deixar essa opção marcada Porque cara, esse daí é marketing gratuito Imagina só, você grava um vídeo E em um determinado momento você fala algo engraçado Que as pessoas sentem vontade de compartilhar E você acaba virando um meme Com isso você começa a atingir um público maior Você é divulgado As pessoas vão querer procurar saber quem é você E aí você consegue ter muito mais audiência E isso não vale só pra memes Às vezes você fala algo que é motivacional E as pessoas recortam essa parte E criam um corte, criam um edit Então eu particularmente Acho muito interessante deixar essa opção marcada Beleza? Aqui em permitir incorporação do vídeo Você vai permitir que as pessoas peguem o seu vídeo E compartilhem em outros locais Em sites, blog, etc Aqui em publicar no feed de inscrições E enviar notificações aos inscritos O próprio nome já diz Você vai postar um vídeo E simplesmente vai aparecer pras pessoas Então eu deixo sempre essa opção marcada Aqui em remix de shorts Entra novamente naquele assunto que eu passei pra vocês De marketing gratuito Marcando essa primeira opção Você pode permitir que as pessoas façam remixagem de áudio E do seu vídeo Aí aqui você pode permitir apenas Remixagem do áudio Ou não permitir Eu deixo marcado Porque, mano, marketing gratuito, pai Aqui em categoria Eu confesso pra vocês Que é uma opção que eu quase não utilizo A não ser que eu vá fazer vídeos de jogos Porque quando eu marco aqui a opção jogos Eu posso colocar o nome do jogo Que eu tô jogando naquela gameplay E quando uma pessoa tá assistindo uma gameplay E nessa gameplay tem o nome do jogo Quando ela clica Ela tem acesso a vários outros conteúdos Que estão fazendo desse jogo E aí o meu vídeo pode aparecer nessa aba Mas pode utilizar isso aqui tranquilamente Se você tá fazendo um vídeo de educação Clique em educação É um vídeo de comédia Clique em comédia Aqui em comentários e avaliação Eu sempre deixo ativado Eu nunca mexo nisso daqui Porque o negócio é o seguinte Quando você deixa ativado Você pode mexer na moderação de comentários Onde você pode escolher nenhum Onde nenhum comentário vai ser retido As pessoas podem falar o que quiser Que vai aparecer lá nos comentários Você pode selecionar básico Que ele retém comentários possivelmente Imprópios para análise Que é o que eu sempre deixo marcado Tem o rigorosa Que retém uma quantidade maior De comentários possivelmente imprópios E tem reter todos Que todos os comentários vão ser retidos E você manualmente vai analisar E vai escolher qual que vai ser aprovado Mais uma vez eu deixo em básico Então usa o que você achar melhor pra você Beleza? Se você quiser desativar Só clicar em desativar E ordenar por Você pode ordenar Quais comentários vão aparecer primeiro Quando as pessoas estiverem vendo o seu vídeo E rolar pra baixo Você pode selecionar em mais recentes Ou principais Eu sempre deixo principais A última caixinha Você pode escolher se vai aparecer ou não A quantidade de likes do seu vídeo Eu sempre deixo aparecendo Aqui em adicionar legendas Você pode adicionar outras legendas De outras linguagens no seu vídeo Mas eu nunca utilizo isso daqui O YouTube faz essa parada automaticamente Então eu deixo Adicionar tela final Como o nome já diz A gente pode adicionar telas finais E você pode utilizar uma dessas telas pré-definidas Mas uma dica que eu passo pra vocês É o seguinte pessoal Tem gente que no final do vídeo Começa a colocar um monte de tela final Uma playlist Botão de inscreva-se Outro vídeo qualquer E eu falo um negócio pra vocês Se vocês dão muita opção Pro usuário no final do seu vídeo Ele vai acabar não escolhendo nada Eu particularmente aconselho você Colocar apenas um único vídeo Como tela final Em um vídeo que complemente O assunto que você tá passando Nesse vídeo Que a pessoa tá assistindo Por exemplo Nesse meu vídeo aqui Onde eu ensino as pessoas A criar e configurar um canal no YouTube No final Eu posso colocar apenas um único vídeo Onde eu ensino as pessoas A como colocar o vídeo Na primeira página Com isso Após a pessoa aprender A criar um canal no YouTube Ela vai ver outro conteúdo Que complementa Que ainda continua sendo No interesse dela Então com isso Ela tem muito mais chance De clicar Do que você colocar uma playlist Um vídeo Um botão de inscreva-se E blá 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 Beleza? Tem que ser estratégico Aqui em cards interativos Você pode linkar um vídeo Num card Na hora que você vai recomendar um vídeo A mesma coisa que aconteceu No início desse vídeo Não sei se você reparou Porque quando você clica nessa opção Você pode escolher alguma parte Do seu vídeo Onde você recomenda um vídeo Do seu canal E selecionar o vídeo E escolher ele Porque lá no canto superior Vai aparecer um card Com o nome do título Do seu vídeo Para as pessoas clicarem Mas além de vídeo Você pode colocar uma playlist Um canal Um link Aí você utiliza o que você precisar Show? Beleza Aqui em verificações Não tem segredo Após você upar o seu vídeo E ele ser renderizado por completo O algoritmo vai te mostrar Se o vídeo teve direitos autorais ou não No caso aqui não teve E no último passo Aqui em visibilidade Vocês tem que prestar Muito atenção Tem gente Que assim que upa o vídeo Ele já clica aqui em público E solta o vídeo no canal E isso pode ser um pouco prejudicial Para o seu vídeo Por quê? Se você clicar em publicar Logo direto Pode acontecer do seu vídeo Ser upado com uma qualidade horrível Porque quando você upa o seu vídeo Ainda mais se for Sei lá 144p Ou 4k O YouTube primeiro vai upar ele Vai upar na versão 360p Depois 720p Depois 1080p Depois 1444p E depois 4k Depende da resolução Que você coloca Então se você não der tempo Do YouTube renderizar o seu vídeo Nessas outras resoluções Pode acabar de você postar O seu vídeo Com a qualidade horrível Cara Então minha dica É que você Suba o seu vídeo E apenas coloque em público Depois de uma hora e meia Duas horas Só para garantir E olha só O algoritmo ele é um mistério Ninguém vai saber exatamente Tudo que ele verifica Para saber Qual público ele recomendar O seu vídeo logo de cara Mas de acordo com os testes Que eu fiz Vídeos onde Eu esperava um pouco mais Para postar Parece que o algoritmo Recomendava com mais facilidade Então dá a entender De que quando você dá Esse espaço Para o algoritmo Além de postar em resoluções melhores Parece que ele começa A fazer uma leitura Do conteúdo que é passado Para poder deduzir Para qual público Ele começar a testar Recomendar os seus vídeos E cara Quando a gente está No início do nosso canal Todo planejamento É bem vindo Quanto mais você planejar O seu vídeo Na hora de postar Mais chance você tem De fazer ele dar certo Na plataforma Isso é o que eu sempre faço No início dos canais Que eu crio E além disso Você também pode marcar Essa opção Que cara É uma opção Que eu gostava de usar Durante um bom tempo Que é definir como estreia imediata Quando você clica Nessa caixinha Quando você posta O seu vídeo O YouTube faz Uma contagem regressiva De um minuto Posta o seu vídeo E quando ele é publicado Pela primeira vez Aparece uma caixa De comentários ao vivo Na lateral do seu vídeo Onde você pode assistir O seu vídeo Junto com o seu público E aí você pode interagir Conversar com a galera E isso contribuiu muito Na minha construção Na minha fidelização De audiência No início do meu canal E agora Quem programar Serve para você publicar Um vídeo em outro dia Em outra hora Que você não estiver Na frente do PC E aqui você pode escolher O dia Pode escolher a hora O fuso horário também Se você não estiver no Brasil Estiver em outro local Você pode escolher também E definir como estreia É a mesma pegada Dessa estreia Que eu falei aqui para vocês E show de bola galera Viu só Postar um vídeo De forma planejada No YouTube Não tem fórmula milagrosa Não tem nenhum macetinho É sobre você Criar um conteúdo De qualidade Se esforçar ao máximo Para criar um bom título E uma capa chamativa E paralelo a isso Postar o seu vídeo De uma forma otimizada Seguindo todas as configurações Cada detalhe Conta para o seu sucesso Na plataforma É trabalhar galera É trabalhar E galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero de coração Que eu tenha ajudado vocês De alguma forma Quero agradecer a cada um De vocês Que nunca esquece do pai Eu posso ficar um tempo Sem postar Mas quando eu posto Eu sempre tenho aquela galerinha Que nunca me esquece Galera Obrigado de coração Pela força que vocês Vem me dando E muito sucesso No canal de vocês Beleza? Vou ficando por aqui pessoal Forte abraço E até o próximo vídeo Fui